Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre outro ponto sensacional do J.R.R. Tolkien, que é A Queda de Gondolin. E tem tudo a ver, é uma espécie de continuação, do livro anterior, que eu já contei a história pra vocês, né? Que é Os Filhos de Húrin. Então, recapitulando assim, porque tem tudo a ver, né? Então, vocês lembram que eu disse que Húrin, desde pequeno, ele teve uma experiência com seu irmão Húr. Ele ainda era muito pequenininho, e esses dois irmãos, então, um dia, eles encontram a entrada para um reino élfico, para o reino ali dos elfos, que é, logicamente, guardado por magia, é difícil de encontrar essa entrada, não é qualquer homem, né, ser humano que consegue, enfim, porque, né, eles são um povo bem reservado e gostam de ficar ali na sua, e meio que tem ali uma certa resistência com os seres humanos. Mas eles entram nesse reino, são muito bem recebidos, passam uma experiência agradável ali, eles são bem tratados por esse rei, que é o tal do rei Turgor, e esse rei, então, ele, Turgom, esse rei Turgom, então, vai tratá-los bem, e, enfim, eles vão guardar essa experiência aí, pelo resto da vida, né, os dois irmãos, Húrin e Húor. Húrin, então, vai crescer, vai se tornar um guerreiro, vai ter um filho chamado, justamente, Turin, que é o protagonista da nossa história anterior, lembra? Húrin, então, ele vai ser, ali, vai ter que sair para combater, vai estourar uma guerra, ele vai ter que participar dessa batalha, juntamente com o seu irmão Húor, e Húor vai tombar nessa batalha, ele vai morrer nessa batalha, só que ele tem uma mulher, e ele tinha um filhinho, um filhinho pequenininho, justamente, chamado Tuor, que é o protagonista dessa nossa história aqui, né, então, veja bem, os dois irmãos, Húrin e Húor, foram para a batalha, Húor morreu, ele tem, mas ele tem um filho chamado Tuor, que é o protagonista dessa história, Húrin, ele é capturado, então, por Morgoth, não sei se vocês lembram, e, justamente, o porquê Morgoth sabia que ele havia tido essa experiência com esse rei élfico, ele conhecia o caminho, e hoje nós vamos entender porquê, justamente, o motivo pelo qual o Morgoth estava tão interessado, porquê que ele queria tanto saber descobrir a entrada para esse reino dos elfos, o que ele queria tanto ali, qual que era o interesse dele, nós vamos, mais ou menos, entender isso aqui, nessa história, né, então, o que o Morgoth vai fazer? Ele vai, ali, torturar de todas as formas, né, o Húrin, para que ele diga onde, como ele pode entrar nessa terra dos elfos, o Húrin, ele vai, então, zombar, o Morgoth vai dizer, não, eu não vou dizer, eu não vou trair amizade, eu não vou, de forma alguma, dizer, ele não diz, então, Morgoth lança uma pesadíssima maldição sobre ele, coloca o Húrin, então, sobre uma montanha, sentada ali numa cadeira de pedra, onde, ali, ele vai ser obrigado a observar, sem poder se mexer e sem poder fazer nada, ele vai ser obrigado a ver a desgraça caindo sobre a família dele, através dos olhos do, justamente, do Morgoth. Então, aí, a partir daí, a sua desgraça, a partir de desgraça, o filho dele, né, que vai crescer, logicamente, vai se tornar o Húrin, o protagonista da nossa história anterior, que vocês já conhecem, então, é só para localizar vocês aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa história vai focar no irmão do Húrin, que é o Húr, que morreu também na guerra, teve um filhinho, que se chama Thor, esse filhinho vai crescer, diz a história, porque há várias, né, justamente aqui, o Christopher Tolkien, ele vai, ele fez um compilado de várias histórias, há várias versões dessa mesma história, algumas coisas ali, o Tolkien foi mudando, e uma dessas versões vai dizer, mais ou menos assim, que a mãe, né, do Thor, quando ela descobriu que o seu marido, o Húr, tombou na guerra, ela ficou desesperada, ela fugiu, e ela tomou a decisão de que no meio dessa rua, no meio da rua ali, ela encontrou um povo, e disse, olha, cuidem do meu filho, tenham misericórdia de mim, e ela fugiu, foi à procura do Húr, e ali, meio que nessa busca, ela também morre. E ele é criado, então, cresce sozinho e tal, um homem, um homem ali dos campos, né, um andarilho, e ele é um homem, e veja bem, né, Thor, então, vai se tornar um homem grande, um homem bonito, um homem que se sobressai, que para um homem, né, ele é muito alto, ele é muito belo, muito bonito, tanto que ele parece até um elfo, né, um elfo, assim, de tamanha beleza, porque os elfos são seres, né, belos, são seres altos, e, enfim, é uma beleza quase que angelical, né, quase que divina. Então, o Thor tinha, né, essa presença aí, ele era alto, e, enfim, ele passava muito bem, até mesmo por um elfo, né, de tão belo, e isso sobressaía, né, ali, dentre todos os homens, tamanha sua beleza. E ele era um homem, também, que apreciava o belo, ele tinha uma harpa, ele não se afastava dessa harpa em momento algum, nas suas andanças, ele via ali a natureza, e começava a cantar, a fazer poemas, e, enfim, e sentindo esse contato, digamos assim, espiritual, um belo dia, ele vai receber um chamado, ele vai encontrar, ele vai ver, enquanto ele está cantando ali, peregrinando, ele vai encontrar aves que vão conduzi-lo até um determinado local, até um rio ali, e desse rio, ele vai entender que aquilo é um chamado, que aqueles animais estão querendo dizer alguma coisa, estão querendo que ele o siga, ele segue. Então, pra encurtar a história, ele encontra ali Umo, que é um deus, é uma divindade ali das águas, e esse Umo, esse rei, Umo, o rei das águas ali, ele vai dizer, então, que a Thor, a partir de agora, ele tem uma missão importantíssima, ele deve, né, ele foi escolhido, e ele deve ir imediatamente até Gondolin, Gondolin, que é justamente essa terra dos elfos, lembra que o pai dele entrou quando ele ainda era criança, pois bem, Thor, agora, tem que ir até essa cidade dos elfos, que se chama Gondolin, e lá ele precisa avisar esse rei, Thurmon, que ele corre perigo, né, então, ele dá essa missão pra ele, então, nós vamos entender com o tempo essa missão, você vai lá e você diga, olha, rei, Melkor vai cair sobre vocês, ele vai destruir a cidade, agora vocês precisam fazer o seguinte, vocês precisam fazer alianças, homens, elfos, vocês precisam se proteger, não há como evitar, ele vai cair sobre vocês, vai ter guerra, a gente vai morrer, não há como evitar, mas vocês podem se proteger, vocês podem fazer alianças pra que o estrago não seja tão grande, vocês podem planejar, sei lá, alguma rota de fuga, pra que quando isso acontecer, vocês tenham pra onde fugir dessa grande destruição, eu só tô avisando, vai haver uma grande destruição, Melkor vai cair sobre vocês, então, você precisa avisar o rei, pra que ele fique esperto, pra que ele faça alianças, pra que ele se proteja e pra que ele tenha pra onde fugir também, porque não há como evitar, mas serão mais tarde, vai haver isso, vai haver essa guerra, ele vai descobrir aonde fica a terra de Gondolin e ele vai cair sobre Gondolin, e então Tuor diz, eu aceito a missão e ele vai, mas assim, como eu vou saber? Então, o Ulmo diz pra ele, eu vou colocar alguém no seu caminho, ele é um elfo, né, ele se chama Voronwe, ele veio de lá, de Gondolin, ele tá peregrinando por aí, ou seja, ele sabe a entrada, ele pode te guiar até lá, ele é confiável, você chama ele pelo nome, ele vai te reconhecer, você diz que fui eu que te enviei, e ele vai acreditar, ele vai levar você, pois bem, pois isso acontece, logo depois ele encontra um elfo lá, ei, aqui, ei Voronwe, e Voron, hã? É comigo? Como é que você sabe meu nome? E não sei o que? E aí ele se apresenta, aí ele conta toda a história, o Voronwe fica meio assim, hum, sei lá, né, tá meio estranho, nossa, mas o negócio é grande, né, você receber um aviso de um deus, poxa, um homem ainda, um mero mortal, né, ele fica meio assim, sabe o que fazer, por um lado ele acreditava, por outro, como é que eu vou levar um mortal lá pra Gondolin, pro reino dos elfos, né, ele pode ser chamado a atenção, né, enfim, tá bom, mas eu vou te ajudar, vou te ajudar porque o negócio é grande. Então partem os dois lá, mas uma grande caminhada, enfim, eles chegam ali até Gondolin, até essa terra dos elfos. E aí eu tenho que dizer pra vocês a beleza da narrativa, da descrição, então veja bem, logo quando ele chega lá, as coisas que ele vai encontrar, né, porque eu amo essa forma, essa narrativa, a escolha das palavras, o jeito, o clima, como ele vai te ambientando e apresentando as coisas e os personagens, enfim, é maravilhoso. Ora, as ruas de Gondolin eram largas e pavimentadas de pedra, com calçadas de mármore, e belas casas e pátios em meio a jardins de flores e cores vívidas espalhavam-se pelos caminhos, e muitas torres de grande elegância e beleza, construídas com mármore branco, esculpidas e muito maravilhosamente erguiam-se até o céu. As praças lá eram iluminadas, com fontes e eram o lar de aves que cantavam em meio aos galhos das árvores de grande idade, mas de todas essas, a maior era aquele lugar onde ficava o palácio do rei, e a torre ali era a mais altiva da cidade, e as fontes que brincavam diante das portas saltavam vinte braças e sete no ar, e caíam em uma chuva cantante de cristal. Nelas, o sol faiscava esplendidamente de dia e a lua bruxuleava, muito magicamente, à noite. As aves que habitavam lá eram de uma brancura, era da brancura da neve, e suas vozes mais doces que um acalanto de música. E em cada lado das portas do palácio havia duas árvores, uma que produzia flores de ouro e outra de prata, e jamais desmaneciam, pois eram mudas geradas outrora nas árvores gloriosas de Valinor que iluminavam aqueles lugares, antes que Melko e Tesselante Treva as secassem. Aquelas árvores, os Gondolfin, deram os nomes de Gingol e Benzil. Ah, então aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia do porquê o Morgoth estava tão aflito atrás dessa cidade. Ele estava afim dessas árvores ali, nós vamos entender o porquê. Então ele apresentava Turgon. Então Turgon, rei de Gondolin, trajado de branco com um cinto de ouro e uma pequena coroa de almandinas, sobre a sua cabeça, ficou diante das suas portas e falou do alto das escadas brancas que levavam até lá. Bem-vindo, homem da terra das sombras, eis que a tua vinda estava disposta nos nossos livros de sabedoria, e está escrito que viriam a acontecer muitas e grandes coisas nos lares dos Gondolin quando aqui chegasses. Então, aí o Turg vai dizer, olha rei, assim, ele foi bem recebido, obrigado por me receber também, obrigada por dizer que eu vim aqui te trazer boas notícias e que a minha presença aqui vai trazer boas coisas, porque essa era meio que uma espécie de profecia, né? Então o rei tratou ele bem ali porque ele sabia que haveria de chegar alguém ali, um filho do homem, que haveria de trazer o bem para aquele lugar. Mas aí o Turg diz, olha, mais ou menos, né? Assim, eu venho te trazer o bem, eu venho te trazer uma saída, porém eu tenho que te contar a verdade. Eu estou aqui rei porque aconteceu o seguinte, eu fui enviado para dizer que vai cair a desgraça sobre essa cidade. Vem Morgoth e ele vai cair sobre vocês e vai ser grande a tragédia, então se prepare, faça alianças, procure rotas de fuga, faça o que for possível, mas se prepare, porque não há como evitar, mas você pode se preparar, né? Ó grande rei. O rei, então, Turgon, ele vai tratar bem no Turgon, mas ele não vai acreditar, ele vai dizer, ah, para de bobagem, isso aí não é comigo. Se os homens estão enfrentando o perigo, os elfos, deixa o mundo cair. Se o Morgoth está destruindo o mundo, deixa destruir, isso aí não é comigo. Porque a minha cidade, a minha cidade, ela é, assim, indestrutível. É indestrutível no sentido de impenetrável. Ele não vai descobrir, ela é fortificada, tem rota de fuga, tem o portão dos fundos aqui. Então, olha, é protegida por magia, então ninguém, a não ser que haja um grande traidor, ninguém pode entrar aqui, ninguém pode descobrir esse caminho, então não dá, né? O rei, então, meio que zombou ali, deixou de lado, não deu bola nenhuma para a notícia que Thor veio trazer. Mas ele ficou muito feliz pela presença do Thor, justamente por ele ser filho, né? Justamente de Rua, que ele já conhecia, ainda quando criança, então, enfim, ele já conhecia. Então, quando ele se apresentou como filho de Rua, então, o Thor aí foi uma felicidade. Ele tratou ele bem, recebeu ele bem, mas não deu a menor bola para isso. E o Dada era tão maravilhoso. Thor, quando ele entrou ali, era tudo tão maravilhoso. Era o sonho dele conhecer ali também, essa cidade dos elfos, né? Porque nós vemos aqui que é uma coisa gloriosa. Se você ver aqui, né, a própria descrição de como é a cidade e tantas outras coisas aqui, que é lindo demais, é maravilhoso. E ele vai se sentir tão bem, tão feliz ali. E por ele ser um homem atlético, superior aos homens, assim, né? Deporte e tudo mais, ele vai fazer muito bem. Ele vai ajudar a cidade, ele vai fazer muitas coisas. Ele vai esquecer ali da missão dele. Nem aí também, ele vai ficar morando lá. Vai esquecer disso, de que vem Morgoth, enfim. Enfim, o máximo que ele vai fazer é, vai mandar construir um túnelzinho subterrâneo, como se fosse uma outra rota de fuga. Ele vai construir esse túnelzinho ali, enquanto ele estiver lá. E é isso que ele vai fazer. Só que nesse meio tempo, ele vai ficar tão encantado com o lugar, e tão apaixonado pela própria filha do rei, que se chama Idril, ele vai se casar com ela. Porém, existe um carinha lá chamado Maglin. Esse Maglin, ele vai ficar com ciúme do Tuor, por causa da força, por causa de tudo, por causa do amor do rei por ele. Principalmente porque ele vai se casar com a Idril, e ele era apaixonado por ela, a filha do rei. Então, eles se casam. E o Tuor, inclusive, vai ser o segundo homem na história a se casar com uma elfa. O primeiro, vocês sabem, que foi Beren, o primeiro homem que se casou com uma elfa, né? Beren, que se casou com a Lúthien. E então, eles se casam. Tem um filho chamado Erendil, e esse filhinho, Erendil, vai ser justamente o avô de Aeron, né, gente? O nosso rei elfa do Senhor dos Anéis. Então, olha só que interessante. Então, eis que o tempo vai passar. Tuor, ele vai se dar muito bem ali, como nós já vimos. A fúria, o ódio de Meglin, vai crescer cada vez mais, porque Tuor vai conseguir o favor do rei, é apaixonado pela filha do rei, tem um filhinho com ela. Então, assim, alcançou o favor do povo. Ele é praticamente um elfo, né? Ele é grande nas batalhas, ele é um homem que faz muito bem ali para o povo, ajuda e tudo mais. Então, esse ódio vai crescer cada vez mais. Até que um dia, esse Meglin vai sair do reino, como ele sempre faz, escondido do rei, porque isso eu acho que não era permitido, era mais se tratando de um oficial, mas Meglin sai do reino, e um dia, ele, quando ele saiu, ele é pego pelos orques, pelos oficiais ali do Morgoth, e é levado até ele, e, é claro, o Morgoth vai fazer de todas as formas com que ele, né, vai fazer com que ele diga onde fica essa entrada da cidade de Gondolin que ele tanto quer, porque ele quer acabar com Gondolin, quer acabar com Returgon, ele quer pegar todas as riquezas e tudo mais, enfim, ele quer se abater, quer abater aquela cidade. Vai torturar ali, tentar torturar o Meglin, né, para que ele diga, só que não vai ser preciso muita coisa, não, porque ele já logo vai abrir o bico na primeira ameaça, ele já logo diz onde é, eu te ajudo, e, enfim, por causa, inclusive, de todo esse ódio que ele sentia ali do Tua. Então, ele é uma verdadeira cobra traiçoeira. Um dia, então, liderado ali pelo Meglin, então, a Morgoth invade, cai sobre aquela cidade de Gondolin, e a tragédia é, assim, horrível, é uma das cenas, assim, que mais dá a harmonia, é aterrorizante, é amedrontador, ele vai se abater sobre a cidade ali com todo tipo de bicho, com os orques, com milhares ali de soldados, e dragões que cospem fogo, vai colocar esses dragões ali, cercando a cidade, inclusive, nessa saída aí, nessa rota de fuga, nesse portão dos fundos, sabe, que o rei tanto confiava, que Meglin vai falar, vai dizer tudinho, ele vai contar como é que é a cidade, onde entra, o tamanho dos portões, como é que é o portão, como é que ele tem que fazer para poder entrar, e enfim, ele diz onde é que está esse portão aí de fuga, e ele coloca ali, dragões cuspidores de fogo, guardando essa porta, para que ninguém saia, e a cidade então, é totalmente invadida, e aí gente, é um desespero, é um pânico, muita, mas muita gente vai morrer nesse dia, é terrível, é cruel, é doloroso, e é uma batalha terrível, o rei vai ficar sem saber o que fazer, e aí o Thor vai tentar, acorda, acorda rei, vamos fazer alguma coisa, vamos fugir, eu fiz, eu tenho, tenho uma rota de fuga aqui, vamos comigo, me ajude, me ajuda a arrumar o povo, a ajeitar o povo aqui, para que todos saiamos ali, por esse túnel subterrâneo, vamos depressa, não há bem para perder, vamos sei, o rei diz, não, se a minha cidade cair, eu caio junto com ela, eu não vou deixar aqui, minha cidade pegando fogo, e caindo, sendo destruída, se ela há de ser destruída, eu serei destruído junto, e não sei o que, não, o rei acorda, acorda, faz alguma coisa, rei, e o rei diz então, Thor, se você quiser sair, pegue quem quiser ir embora, e vai embora, eu vou ficar, alguns ficaram com o rei, quem ficou morreu, obviamente, uns, não quiseram seguir Thor, mas, eles saíram por essa rota de fuga, na hora do desespero, eles saíram por essa rota de fuga, esse portão dos fundos, muitos foram por lá, mas, foram mortos por dragões cuspidores de fuga, que estavam esperando eles ali, morreram, todos morreram, ninguém conseguiu fugir, somente os poucos que foram com Thor ali, por esse túnel subterrâneo, conseguiam fugir, e foram poucos, e Thor então, nessa bagunça toda, o Maglin agarra a mulher dele, e o filho, pega a criança, ele ia matar a criança, nesse momento, e é nessa hora então, que Thor chega, acaba com a vida do Maglin, e enfim, e resgata o menino, e esse menininho também, ele é muito valente gente, ele é uma fofura, ele é pequenininho, mas ele dá umas mordidas no cara, e tal, ele quase não consegue se soltar sozinho ali, ele morde, ele briga com o Maglin, é incrível, e esse menino é muito fofo, apesar de tudo, da dor, da situação, tem umas cenas muito ternas, muito bonitas, ele tem umas falas muito bonitas, sabe a inocência da criança, no meio de toda aquela tragédia, no meio de toda aquela dor, papai, será que a gente vai ver de novo fulano, onde é que está fulano, ai, morreram, eles morreram, sabe essa, ai gente, é uma dor, é uma dor no coração, tão grande assim, e ele é uma fofura, é uma fofura, e tão inocente, a gente vai encontrar falas, tão inocentes, tão puras, dessa criança do Erendil, e então não consegue salvar, consegue salvar o filho, consegue salvar a esposa, fogem, e foi grande, grande mesmo, a ruína, dessa cidade, da cidade de Gondon, uma história muito triste, muito triste, e o que vai acontecer depois, eu creio que a gente vai ver, no próximo obra, e enfim, tem ainda a queda de Númenor, e tem outras obras, ainda tem o Silmarillion, então, tem muita coisa ainda, para apreciar, muita coisa ainda, para acontecer, gente, é um mundo enorme, é um mundo, nossa, a gente não tem fim, os personagens, as histórias, os lugares, as situações, gente, é um universo maravilhoso, enorme, gente, é um espetáculo, é um espetáculo, é gostoso de ler, terrível, essa cena aqui, da destruição da cidade, gente, é cruel, é cruel, mas leia, você tem que ler, por causa da narrativa, gente, você se sente ali, dentro daquela situação, e você fica agoniado, porque você se apega, a cada um desses personagens, são muito bem escritos, o livro é muito bem narrado, a história é incrível, muito bom, vale mesmo a pena, aqui está então, mais uma obra de Tolkien, A Queda de Gondolin, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri